Meus olhos, água, meu peito, mágoa Minha boca vazia igual minhas mãos e meus ouvidos Cheios de lamentação Meus olhos, água, meu peito, mágoa Minha boca vazia igual minhas mãos e meus ouvidos Cheios de lamentação Sem ideal esperando carnaval pra matar minhas penas Na esperança que um canto venha suplantar meu pranto Mas carnaval são três dias apenas Meus olhos, água, meu peito, mágoa Minha boca vazia igual minhas mãos e meus ouvidos Cheios de lamentação Meus olhos, água, meu peito, mágoa Minha boca vazia igual minhas mãos e meus ouvidos Cheios de lamentação Sem ideal esperando carnaval pra matar minhas penas Na esperança que um canto venha suplantar meu pranto Mas carnaval são três dias apenas Sem ideal esperando carnaval pra matar minhas penas Sem ideal esperando carnaval pra matar minhas penas Meus olhos, água, meu peito, mágoa Minha boca vazia igual minhas mãos e meus ouvidos Meus olhos, água, meu peito, mágoa Meus olhos, água, meu peito, mágoa Minha boca vazia igual minhas mãos e meus ouvidos Cheios de lamentação